Salve, salve, rapaziada. Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje tá jogando de Zia pra vocês, eu espero que vocês gostem. Cara, eu só comecei a gravar de Zia aqui porque eu acabei de cair com uma partida contra o Azahelt, mano. Eu achei que ele ia cair contra ele de novo, pra mim zoar. Zoar não, né? Ser amassado, porque aquilo não foi nem zoar, foi ser amassado. É isso mesmo, eu amassei, tô zoando. Perdemos, rapaziada, perdemos. Tinha um kill troll no meu time, os caras me focou pra gerar conteúdo. Foi foda, foi um dia foda pra mim. Mas é isso, bora fazer uma gameplay aqui. O Zia tá muito forte, mano. Eu tô dando preferência de ban nele, até porque a primeira e a segunda skill dele volta muito rápido. Tem um recalho muito rápido. Eita, eu peguei errado. Recalho muito rápido não, tem um cooldown, né? Que no late game é absurdo, mano. Toda hora ele levanta alguém pra cima, toda hora ele dá uma xalapan... Que isso? Tomou aqui. Tomou aqui. Caraca, três caras aqui, mano. É dois magos, o que que é isso? Não foi nada agora não, hein? Até tentei salvar o rapazinho. Aí, brinca com o homem. Então, mano, como eu ia dizendo, o Zia tá muito forte, tá ligado? Essa skill dele aqui e essa outra skill dele aqui é muito roubada, mano. Então deixa ele muito roubado, tá ligado? E no late game, é late game dele, né? Então, não dá pra você competir com o cara. Só dá ban. Desde quando eu comecei a banir ele, eu tô ficando mais feliz no mid. Cara, já tem um cara aqui, mano. Que isso? Já cheirou uma flash. Demorei um segundinho pra dar o tirinho no pé dela. Ela me levantou também. Tá, bora acabar aqui logo. A build do Zia é uma build bem de sustain mesmo. Então pode ficar tranquilo. Porque ele tem muito slow. Ele causa muito dano. É mais suporte mesmo, é isso mesmo? Faltou a descer aqui, hein? Ih, tá morto. Beleza. Agora o jogo tá mais equilibrado, né? Na partida passada que eu tava jogando contra o Azaheld, meu amigo do céu. Eu não saio da toa, hein, mano? Eu não podia. Ai, se eu pego. Ai, você fala que ele gasta mal pra caraca também, né? Juntem-se. O aliado foi abatido. E aí, será que dá pra fazer uma playzinha lá nele? Já foi, meu guerreiro. Tá, vou colocar essa wave na torre. Mas tá lá em cima, moleque. Que isso? Alguém vai meter a cara aqui, não vai não? Se passar, vai levar, hein? Juntem-se. Nunca há tempo o bastante. Rapaz. Pô, mas tá gastando tudo em mim aqui. Eu não entendi qual que é desse cara de mais suporte, não. Cuidado aí, hein. Achei o que é o ali. Ai, não. O cara tava aqui. Meu Deus, mano. Tinha três caras na moita aqui, cara. Que isso, mano? Tá morto de novo. Caraca, mano. Três caras ali na moita. Eu não tô entendendo. Caraca, eu errei o bagulho do Shonny também, né? O Tigrão aqui. Tem que segurar esse mid. Tem que segurar esse mid. Tá morto de novo. O aliado foi abatido. Entendi. Ao mundo retornará. Bom, na real, vou trocar de botinha, mano. Entendido. Aos Celestiais, falta a humanidade. O Neve já vai lá de útil, não vai? Que bom, vou puxar aqui em cima. Não haverá trégua entre nós. Unição. Acho que lá embaixo deu o bobo, eu posso... Nosso gole em azul vai ressurgir. Proveja o nosso aliado, Liu Bang. Double kill. Maravilha, salvou minha pele. Foi destruída. Suprema em recarga. A gente faz uma playzinha nela aqui. Dominando. Não faz, né? A torre lá em cima quase caiu. Sua equipe destruiu uma torre. Equipamento ativo em recarga. Os humanos vão conseguir a sua vivência desde os primórdios. Habilidade em recarga. Crescente é inútil. O tigrão tá morto. Aos semestiais. Falta humanidade. Imbatível. Sua equipe destruiu uma torre. Tchau, tchau. Entendi. Que? Como que esse cara chegou... Ah, mano, que mentira, cara. Tão atacando a nossa selva. Acabem com eles. Como que esse cara chegou e deu uma volta por cima e você vê ele? O cara tomou aqui, hein? Suprema em recarga. Suprema em recarga. O coração da humanidade. O cara só tomou ali. Isso mesmo. Só ela para. Entendi. Entendi. Um inimigo foi abatido. Um inimigo foi abatido. Eu vou dar tudo porquê aqui. Agora sim, meu garoto. Caraca, mano. Meu zinho não faz nada. Eu tomo a play aqui, né? O meu zinho é muito inútil, mano. Chegará o dia em que os humanos possam curvar o mais em submissão. Toma um daninho, um slow aí. Eu já fui humano e farei o que for melhor para o meu zinho. Tem alguém nos arbustos. Eu não consegui pegar, mãe. Deu pra... Os caras fizeram Lorde, mano. Juntem-se. Atacar. Um aliado foi abatido. Invencível. O canto do mundo. Sua equipe destruiu uma torre. Minha build tá full dano, cara. Mas, tipo, eu não consigo finalizar os caras. Já seguramos aqui na calmaria. Temos uma visão de mim ali, mano. Eita. Pelagem, galera. Essa é nossa. Aleluia. Peguei uma kill, né? Caraca. Achei que não ia pegar nunca. Só assistência, moleque. Consegue enxergar a diferença. Mano, ele gastou. Ele se esforçou muito para fazer essa play, tá? Eu não tinha escape, pô. Ele tinha gastado o flash na parede ali. Tá bom, tá bom. Acontece. Às vezes acontece. Mas o Z tá forte, mano. É o pai que é cansado mesmo, tá ligado? Se eu dar uma treinadinha com ele, eu fico bem melhor. Por que eu não jogo? Eu não tô jogando com ele. Eu tô banindo ele. Tô preferindo jogar de ganho-mó. É, Lady Zen. Lady Zen foi nerfado. Tá chatona. Se ela tivesse normal, né? Mas, pô, os caras vão lá e met nerf nela, mano. Não sei porquê. O boneco já quase ninguém usa a Lady Zen. Aí os caras dão um nerf fudido aí. Fode, né? Opa, opa. O nome fight ali, hein? E o que foi lá atrás, mano? E não tá nem parado. Agora ele tá morto, né? Deslizada? Dá-lhe, é isso, mano. Peço desculpas pelo meu vídeo de suporte pra vocês. Mas, deu bom, mano. O time carregou. A gente só vai no barco, né? Deixa eu ver aqui. Quantos de assistência a gente pegou. Quantos de dano, na verdade. Tô curioso pra saber. Essa build aí. Eu peguei essa build recomendada. Então, não sei se é lá aquelas coisas. Tá bom, tá bom, tá bom. A partida foi rápida também, né? Não deu pra chegar no late game dela. Mas é isso. Fechou? Tamo junto. Deixa o like. Se inscreve, rapaziada. Faz a boa pra gente aí. Valeu. E é nóis.